Bom dia pessoal Tem nada para fazer em casa Estava editando os vídeos Aí amanhã falou Vamos dar uma voltinha na praia Já colocamos uma roupa para lavar É a vida, tem que fazer né E viemos aqui Dar uma passeadinha na praia Segue as sinas com nós aí pessoal A gente saiu de casa com maior ventania Chega aqui não tem vento, que estranho Olha a mulher E aí, como é que está hoje? Estou sem vento Que estranho né Saímos de casa com maior ventania Chega aqui não tem vento E a praia Olha como está calminha Acho que o pessoal está tudo pensando Que tem vento na praia Não é igual Mas a gente veio só para dar uma olhada Que na verdade pessoal A gente já vai ver se a gente está milionário Na Takarakuji Que é a loteira japonesa E como tem um shopping bem gigante aqui do ladinho A gente veio e deu uma passadinha aqui Para mostrar para vocês Essa praia maravilhosa aqui Que é em Tokushima Olha aí, é branquinho, é branquinho Não é tão branca, mas não é preta né Igual a gente morava em Shizoka E já identificamos a atividade aqui Olha o tamanho do patão aqui 1, 2, 3, 4, 5 Cachorro Menos grande Vem de espinguelar de lá Esse chocolate aqui nós aconselhamos É uma boa, boa demais Muito gostoso Isso aqui não é muito bom Mochi Esse aqui é aquele que você tem que cozinhar Ou assar ele na frigideira Com um pouquinho de açúcar Esse aqui é o tipo de mochi que tem Esse aqui é para cozinhar Esse aqui é para sal, furtar Esse é gostoso Com shoyu Com um pouquinho de açúcar E aqui é o feijão doce É um monte Muito bom Tudo bom, é tudo bem casco Olha aqui o Hokkaido mamê Olha a variedade Isso aqui é pizza, né Pizza Pizza fala Já quando você fala pizza Olha o Donuts Donuts Olha aqui como eles fazem o afo Chantilly Freme pastalho E chocolate Esse aqui é gelinho morango Esse aqui é jantar Esse aqui é banana com chocolate Mas o que eu mais gosto é o pão Pão de melão Parece uma coca na verdade Muito bom E aquele pão, sabe? Tem gente frita Com ovo, né? Pão com ovo Mas depois ele frita Esse aqui é gostoso Esse aqui é um Tá recém feito Quando tiver assim na bataria Escrita Pessoal aqui é para poder Sair da forno Sair da forno Esse aqui é muito bom Tem queijo dentro Tem um cheese dentro Um japonês Um pouquinho Como é que é que é uma bobô? Ixi, bobô eu não acho que não tem no Brasil Aquela raiz Longa, né? Uma raiz forte Uma calma com almexia Esse rosinha aqui É muito gostoso É o pepino com algas e peixinho Tá vendo? É peixinho Filhote É gostoso É gostoso Primeiro vez que eu vejo assim Um salão de tomate assim Grandão Vamos levar? Vamos levar Esse é maior Esse é melhor, né? Sim Olha só, gente Eu adoro torta Olha essa aqui De morango com blueberry Olha que gostoso Quanto é que é esse? 2 mil camaradas Na concentraria Uns 3 mil Muito gostoso Esse aqui Tá muito gostoso Com a ideia pra vocês aí Com camarão Cebolinha Cebola Cenoura Lula E camarão Esse tá gostoso, hein? Nossa, nunca vi um desses Até pra cima Minha macarronada Fresquinho Fresquinho, ó No Brasil os caras falam disso aqui Que é norimaki, né? Essa carne aqui, pessoal É costela No praia Esse aqui no praia Fica muito bom Essa costelinha aqui, ó Pessoal, olha o preço Desse bife aqui, ó Um bifinho só, hein? Quase 3 mil ienes Olha aqui, pessoal As pernas daquele caranguejo Esse aqui é aquele caranguejo gigante Que vem da Rússia Olha o preço De cada cartelinha Dessa aqui Quase 5 dólares Não, quase 50 dólares, né? Vários tipos de um mi E isso aqui Você coloca o chifé É tudo isso aqui É conserva Eu vou bater aqui No meu avô Eu vou conservar o meu Tem desses grandes aqui Até os bem pequenininhos Aqui, ó Experimenta esse Se você está na colônia japonesa Você pergunta se tem isso aqui, ó É uma beleza de gostoso Cebolinha Cebolinha curtida Araki, ó Curtida O shiso deve estar por aqui Olha, pessoa que gosta de agrião Em japonês fala Kure-son A chama, gente Agrião, gente Se tivesse uma raizinha Já ia colocar Algum campo Para nascer E olha que tem, né? Será que dá para plantar? Vamos levar Que é coentro, gente Fala Olha quantos agrião tem aqui Tem três Quatro A gente vai levar uns cinco Está baratinho, ó Cento e cinquenta só Eu acho que é esse preço aqui Estamos aqui no Kentucky QFC Aqui é a área de comida Olha esse hamburgão Isso aqui é uma comida com bastante carne aqui Mas não é barato, não Vamos no banheiro Olha que bonitinho, gente Olha esse aqui Que bonitinho, cara Isso aqui Olha o menil O menil do Mac É bom mesmo Esse está parecendo bom Está meio cru ali em cima Esse aqui já Ah, esse aqui é o Konomiya Mr. Donuts Para pensar Vamos comer o Don E esse aqui, ó Porque aí a gente pede Temporar a parte Mas tem fora Tem esses Todos os tipos de Don Eu vou colocar o site Dessa rede Para vocês entenderem Um pouco melhor Parece um bom dia É E é baratinho Ó, Kelly Vai vendo, hein É isso, Dom Igual o teu Esse e um tempurazinho O rapaz está preparando lá fora Lá dentro Aí pega aqui Aí tem uma filhinha aqui, ó É, isso aqui é só Então você pega o Akê Isso aqui é baratinho E aí É, isso aqui é baratinho É, tem hora É, mas Você vê aqui o Alain Pássaro Após Invertida Tem um Isso aqui é baratinho Você pega um Você pega pra mim , você pega um E aí Ela me dá E aí É uma sopinha, né? Eu vou pegar um só, eu quero o... Eu quero uma berinjela, põe pra mim, pessoal. Se pegar mais que isso, é gulodice, isso nunca consegue comer. Eu vou pegar um só, né? Eu vou pegar um só, né? Cadê o negui? Ah, o negui já colocou, já. Quero. Eu coloco um pouquinho de pimenta, que é muito bom. Não. Vambora. E aí, o alemão como ele come, como a maioria come, né? Que é um macarrão um pouquinho grosso, né? Do trivial. Mas depois que você acostumar com ele, é muito gostoso. Da cebolinha, rengibre, pimentinha, tempura de berinjela. Berinjela. Você vai falar como? Nassu. 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 Isso aqui é udon. O que será que é isso? Gaba. O que será que é isso? Bora levar agrião. É rúculas? É rúculas. É rúculas. É rúculas. É rúculas que eu faço crente, mas eu vou ficar plantar algo. Ah, é. Ah, é. Escolheu um molho da salada aqui. Dois. Dois. Pra fazer... Tomatinhos. Eu prefiro esses tomatinhos sem agrotóxicos, porque esses aqui pequenininhos. Que poté? Sorvete. Isso aqui é o total das compras. Deu quanto? Só isso Vou falar aí Pessoal, cena 1 Voltamos da compra Ah, depois disso eu comprei isso aqui Acabou a bateria do celular Comprei essa, como falar? O Japão fala Fukubukuro É uma promoção Que eles fazem, né? De acumular algumas coisas Vem toda uma caixa surpresa É surpresa Mostra para a mulher Veio uma sombra de olho da cliente Para mandar com a bolsa do Japão Aí veio essa sombra marrom Meio dourada Isso aqui é para colocar na banheira Vamos ver que veio aqui de surpresa Olha aí do lado A gente pagou R$1.320 R$1.320 Vamos ver que amanhã vai ter surpresa, né? É uma hora de trabalho de um homem Não dá para escolher, não Mais ou menos aqui no Japão Olha que jeito de surpresa Tem que ser mais ou menos esse preço Ah Uma sacolinha Para colocar coisas Bentô, né? Marmita Não acredito Um papel higiênico Um papel higiênico de Sakura, ó Ah, mas é desse bunt, né? Um ratinho Outro Olha só Olha o golpe Olha o golpe Só um Para colocar na banheira também Isso aqui é um amaciante Uma amostra amaciante A amostra não tem mais nada? Só isso Nossa, saímos no prejuízo Não, o prejuízo não é o preço, né? Mas realmente vai dar Se for 1.200 talvez Acho que isso aqui é uns 300 Ienes a mais só Bom, isso aqui nós já se lascamos Se lascamos Mas a sombra é bonita É, pelo menos é bom Agora, seguindo as cenas Dona Kelly Aqui foi as pontas mágicas Que a gente mostrou para vocês, né? Esse açúcar que a Kelly insiste em usar isso aqui Porque é de É de cana Cana de açúcar Também é para a saúde É o menos Tinha o menos que esse Que eu tenho que provar ainda Que é menos abusivo Que o açúcar normal, né? Ok Isso aqui é uma coisa Comprar mais Vocês não viram? Olha que é esse Um arroz Essa batacinha estava bonita Você não tem que ver Se ele está meio esverdeado Está meio esverdeado Está meio ruim de comer, gente Segue as cenas aí com os gatinhos Vocês vão te ver Lula Que que é Lula? Bora fazer uma vaca solada Hoje em casa Vai Termina Pega, pega, pega Pega Pega, pega Pega Pega, pega Pega Dá um beijinho na Luna Beijinho na mama Beijinho na mama Olha, então esse ama aqui, ó Olha aqui a Luninha Estão só olhando lá para fora É E faz carinho, lambe, lambe A Luninha chegou aqui em capa Foi um gato que Veio por Deus mesmo Ih, coicó, gogó Ih, coicó, gogó Ai, gogó Ih, coicó Beijinho Dá beijinho Beijinho, gogó Ih, coicó Ih, coicó Gogó Não está nem aí Porque, ó Sempre aparecem os gatos aqui fora Eles ficam olhando Olha que gato lindo Dão, botazão Bonitão Eles brava Japão Minha vaca tolada ficou pronto Com batata, né Carne, tomate, salsa E colorau, né E ficou muito bom, eu acho Saladinha de tomate e alface São sichão que sobrou de ontem Com saia E vocês aí que estão assistindo o vídeo aí desse lado O que vocês comeram aí Fala pra gente nos comentários Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje Um abraço a todos Não esquece o like E até o próximo vídeo